Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem Moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a merda e a ju era a merda da tarde E os olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul Azul era a merda e a ju era a merda e a ju era a merda e a ju era a merda Foi justamente pra ela que eu estremio meu e meu bruxo Azul era a merda e a ju era a merda e a ju era a merda e a ju era a merda E a merda e a ju era a merda e a ju era a merda e a ju era a merda Manga rosa, quero o gostozinho Melão maduro, sapo de juar Ja vô de cá até olhar no outono Beijo trakoso de um bocajá Pé de macia, a cara e di cajum Saliva doce, doce mel, ela dura sim Linda morena fruta de prestemporana, cabo de canacaiana, eu vou lhe descitar Linda morena fruta de prestemporana, cabo de canacaiana, vem lhe descitar Morena tropicana, eu quero desse amor Morena tropicana, eu quero desse amor Morena tropicana, eu quero desse amor A voz do anjo sobrou no meu ouvido Eu não lembrei, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no signo das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Mais uma moça bonita de olhar agateado Puxou em pedaços no meu coração Uma onça pintada e seu tiro cerneiro Ela deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais o divino brinquedo E muito mais se amar como dois Animais, animais, animais Mas eu olhava vagabundo de cachorro vadinho Olhava pintada e estava no chão Era um cão vagabundo de uma onça pintada Um girassol nos seus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Morena, flor do desejo Até o cheiro de um lençol Desço na lua Sinto saudade E até a saudade Eu sou o caçador Morena, flor do desejo Até o cheiro de um lençol Amém 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 Obrigado.